Vamos lá, né pessoal? Hoje, sábado 22 de outubro de 2022 e eu me encontro aqui mais uma vez na Feira da Animais, na Feira do Gado da cidade de Vertentes, Pernambuco. Essa feira que acontece todos os sábados, pessoal. A partir de 5 horas da manhã começa a feira aqui, né? Que fica às margens da Pierre 90, bem de lado do matadouro público aqui da cidade de Vertentes. E vamos fazer aqui a pesquisa de tudo que tem, né? Caprinos, ovinos, tem gado por aqui, ó. Algum gado por aqui também, de Seu Lalo, o pessoal tá por aqui. Tem um caprinos e ovinos ali, tem muito ali, tem umas cabras aqui da raça Sani, tem alpina, tem carneiro. Vamos fazer aqui a pesquisa de preço de tudo que tiver pra você, né? Principalmente essas cabras aqui, vou falar com o pessoal dessas cabras aqui, ó. Marcel tá por aqui, nosso amigo Marcel no YouTube. Vamos começar por ali, que a gente volta por aqui e termina no gado, né, pessoal? Vai por aqui e termina no gado, né? Olha aqui os... Os carneirinha aqui, ó. O caralho, ó. Aí tá, quanto patrão? A partir de 130? A partir de 130, ó. Olha aí, um lotezinho bonito, aí, ó. A partir de 130 reais. Qualquer coisa é só falar com o cidadão ali. Valeu, obrigado. Bora bater com o bicho aí, vá. Daqui a pouco a gente chega lá, né? Daqui a pouco a gente chega lá. Vamos ver de quem é esses aqui, ó. Poxa, ele é caindo. Olha aqui, vamos ver de quem é esses aqui, ó. Isso é de quem é esse, Beto? Ah, como, Beto? A partir de 400. Olha aí, a partir de 400 aí, ó. É animal grande, animal bonitão, ó. Mais ou menos quantos quilos, cada um desses, Beto? De 18 até 20 quilos, né? A partir de 400 reais, pessoal. De 18 a 20 quilos, tá bom. Porque os que têm 20 quilos, digamos assim, né? É mais caro. Porque a partir de 400. 400 é o mais barato. Digamos que 400 tem 17 a 18 quilos, né? Aí você vê aí, a começar, 20 e pouco. 21, 22 reais ele vive assim no pelo, viu, pessoal? A partir de 400. Qualquer coisa é só falar com o nosso amigo Beto. Ele tá ali conversando com a turma ali. E vamos aqui nessas cabras aqui, pessoal. Agora, aqui é coisa de qualidade, viu, uai? Essa aqui é alpina, é alpina? É, alpina americana. Alpina americana, uai. Tá paridinha a cabra? Tá paridinha. Tá paridinha a cabra. Essa raça também é leiteira, né? Leiteira. Leiteira também. Leiteira. Olha, e essa é quanto? Essa daí tem 400. 400 com a filhotinha? Com a filhotinha. 400 reais com a filhotinha, pessoal. E essas duas, são duas marranzinhas. Duas marranzinhas. Filho de cabra do mais de 4 litros de leito. Muito boa. É a 500 reais. A 500. Olha ali, pessoal. Agora, são filhos de cabra muito boa de leiteira. No caso, as mães delas dão mais de 4 litros de leite. Mais de 4 litros. Você tem a mãe dela? A mãe dela, uma tá indo pro Maranhão. Foi vendida. Já foi vendida. Graças a Deus. E a outra foi vendida também. Ah, foi vendida as outras. Foi vendida da mãe. Olha aí, pessoal. 500 reais lá. E essa aqui, 400 reais. Paridinha. Vamos conversar com o cidadão aqui. Ver se tem contato com o telefone. Ver aonde é o caprio dele. Como é o nome do caprio dele. Vamos pegar todas as informações com o cidadão aqui. Como é seu nome, patrão? Adjailso. Adjailso. Você é de onde, amigão? Toritama. Toritama. Mas vocês têm mais lá? Tem mais lá. Tem reprodutorzinho. Tem fêmea. Tem mais. Eu estou usando aqui para a gente fazer um mostrado. Mostrando. Mostrar aqui, né? Pronto. Aí, lá tem reprodutor, tem sânio, tem tudo. Tem sânio, em Torjemburg e alpino-americano. Aí lá o preço é a partir de quanto? Tem todo preço. É a partir de 600, mil e pronto. Foi vendido 3, o Maranhão, a 1.200. Depende da quantidade de leite que elas ganham, né? Depende da quantidade de leite. Depende do animal, né? Pronto. Toritama. Mas como é o nome do seu caprio? É Caprio Chagas. Caprio Chagas. Isso. Deixa o seu contato de telefone aí. É 819-8974-5771. Precisou é só ligar. Precisou é só ligar. Ou mandar um zap, né? Mandar um zap. Cabra leiteira, reprodutor. Essas três raças que você falou aí. Sânio, Torjemburg e alpino-americano. E alpino-americano aqui, pessoal. Precisou aí. É só entrar em contato aí com o nosso amigo Adjailson, né? Adjailson. Adjailson, do Caprio Chagas, em Toritama. A mãe dessa aqui, ele disse que passa de quatro litros de leite, já vendeu. No caso, essas aqui é a 500 reais, mas no caso elas prometem, né? Se postar a genética da mãe. São puras. São puras. O bode é puro, né? A mãe pura. Aí é muito... Genética tem, né? Genética tem. É muito difícil dar pra trás. É. Você vai pra frente. Olha aí, pessoal. No caso, essas aqui estão vendidas ainda, não? Não, essas aqui estão vendidas ainda, não. Não, no caso é 500 reais, né? Quem quiser adquirir elas aqui, é só entrar em contato aí com o seu Adjailson, do Caprio Chagas, em Toritama. Tem cabra da primeira cria, parida, tem reprodutor grande, tem cabritinho macho, cabritinho, tem tudo lá. É. É só entrar em contato que a gente desenrola o resto. Desenrola. E quando você disse que ia dar uma organizada lá, pra gente... Pra me chamar pra gente ir lá, né? Dá uma organizada lá pra gente começar o trabalho. Porque eu tinha outras atividades, mas agora eu vou focar só em... Em cabra leiteira. Principalmente na raça leiteira. É. Qualquer coisa é só dar o toque que a gente vai lá, viu? Pra gente fazer o trabalho lá. Valeu, valeu, valeu. Obrigado, valeu mesmo. Obrigado. Valeu mesmo. Qualquer coisa, pessoal. Só aí tem contato. Com ele lá aí. Viu que tem raça leiteira aí. Nosso amigão aí. Esses aqui, eu creio que sejam os de... Os de bar. Bacalha e dizem que tem dez burreguinhas aqui. Vai ser esses aqui, ó. Dez burreguinhas aqui. Esses aqui é os de bar. Cadê-lo? É esse seu, bar? Ah, como bar? A duzentos. A duzentos reais aí, ó. Dez burregos machos. A duzentos pontos, ó. Ai, xixi. Olha. Tão bonito. É, tá bom. Compre, pá. Novo, saúde. É. Tudo bom. Aí acaba, comprou. Se tiver um pasto aí, só que é dentro, pronto. Já era. É um padrão só, né? A duzentos pontos. Porque a coisa... Fala com o nosso amigo, bar. Valeu, bar. Muito obrigado, viu? Valeu mesmo. Vamos ver de quem é esses aqui, ó. Vamos ver de quem é esses aqui, ó. Aqui tem outro rebanho também, bonito, ó. Outro rebanho também, bonito. Aqui é quem aqui, patrão? É quanto, patrão? A duzentos e vinte. A duzentos e vinte, um pelo outro. A duzentos e vinte aí, um pelo outro. Tem quanto nesse lote, patrão? Tem. Treze. Treze. A duzentos e vinte aí, um pelo outro, pessoal. Animais bonitos. A feira divertente de hoje tá boa. A feira divertente de hoje tá boa, viu? Ela foi no contato com o amigo teu ou só na feira? Só na feira mesmo, né? Valeu. Muito obrigado, viu? Pela atenção. Valeu mesmo. Nesse curral ali tem mais. Não é assim, esses aqui, ó. É. Olha, aqui tem mais, pessoal. Esse aqui eu não sei de quem é, não. Aí tem mais. Feira divertente de hoje tá animada. Muita gente aqui na feira de divertente, pessoal. Vamos aqui no gado, né? Vamos aqui no gado aqui que vai ser com o seu Lala. E com o menino que tem gado aqui. Deixa eu rodear por aqui, ó. Marcel no YouTube tá por ali. O Zé tá por ali, a Toma tá por aqui. Vamos conversar aqui com o seu Lala do Gado, né? Olha, pessoal. Vem do ano que é a feira. Acontece aqui, ó. É as margens da PE 90. Aqui vai sentido Surubim, né? Limueiro, esses cantar aí, né? Aqui voltando, né? Toritama, Caruaru, Santa Cruz. Mas depende lá pra onde você vai, né? E aqui vamos... Aqui nessa garroteira aqui de seu Lala, ó. Garroteira bonita aqui. Seu Bento, tá fechado aí, seu Bento. Tá fechado, seu Lala. Pronto. A gente fala daqui mesmo, né? E a boi. Olha aí, ó. Bezerrada boa, seu Bento. Bezerrada bonita, né? Boa do pasto, viu? Né, Lore do pasto aí, ó. A partir de 2,5. A partir de 2,5. A partir de 2,5. A partir de 2,5. Boa, boa de verdade. Tá bonito demais, viu, aí? Muita raça. Gado do pasto. É. Tudo espértil, tudo alegre aí, ó. Moxa, toda moxa. Toda moxa, né? Toda moxa, né? Tem quantos aí, seu Lala? Tem 11, senhor. 11. Mas em casa tem mais, viu? Em casa tem mais. Em casa tem. Olha aí, pessoal. Tá fechado uma bezerrada boa, boa, boa. Terça-feira ela tá em Femiguelinho. Então em casa boa, boa de verdade. Se Deus quiser. Que nem esse. É maior. Maior. Maior lá, né? Qualquer coisa eu vou sentindo em contato com o seu Lala. Se você se interessar pelos outros, ele manda foto, manda vídeo. Você conversa aí com o seu Lala e... Tem preço, tem prazo e tem... Só não tem paciência. Paciência não tem, não. Mas se tem prazo... Tem preço e prazo. Não tem paciência não tem, não. Mas você diz assim preço e prazo. Preço e prazo. Mas foi um conhecido, não sei lá. Ah, é um conhecido, um amigo... Gente que merece, né? É, um amigo antigo, né? Não, o pessoal pode ligar. Não, você diz que tem preço e prazo? Tem, não. Depende da pessoa, né? É, isso, isso. Pronto, pessoal. Não pode vender a todo mundo, não. É, não. É, tá certo. Tá certo. Qualquer coisa, pessoal. É só em contato aí com o seu Lala que ele desenrola o resto. Aqueles outros currais de lá é de vocês também? Vem, vem na Raca Parida lá. E tem dois carros que marquem. Pronto. Se você ia dizendo que dependendo da distância, comprar muito... Dependendo da distância, eu levo. Pronto, ele entrega também. Se for aqui, por... Aqui na Redondeza de... Até 80 quilômetros. É, pronto. Ele é de... De... De Miguelinho. Até 80 quilômetros. Dependendo do tanto que você compra. Combina ali, sei lá, um... A quantidade que compra. Um olha ali. Que ele entrega na fazenda. Vamos lá olhar as vacas e os piseiros lá de Marcos. Seu Lala, muito obrigado, viu? Jesus abençoe, seu amigo. Jesus abençoe todos nós. Na hora, seu Lala. Muito obrigado. Valeu, valeu. Vamos lá, né? Olha o caminhão aí, filho de Jesus. Olha o caminhão, vai cá. Bora, Marcel. Sai do meio, Marcelo. Bom dia, Beto. Está o caminhão. Está bom, né? Sai do meio, rapaz. Vamos aqui nesse outro aqui. Tudo bom, meu patrão. Tudo bom. O Tony está por aqui. Tudo bom, Tony? Aqui no animal. Eu, é? Depois a gente passa lá. Eu passei por lá, não vi você. Depois a gente passa lá. Olha, aqui tem essa vaquinha parida. O outro ele botou para lá. É, vamos ver aqui, né? Está fechando ali. Lá vem seu Lala aí, olha. A vaquinha é quanto, seu Lala? A vaquinha é quanto? A vaquinha é 4,500 a pedida, viu? 4,500 a pedida. Paridinha, olha aí. 6 litros coado. 6 litros coado. 6 litros. Olha aí, bonita a vaquinha. 6 litros coado. Vaca boa, vaca boa. E esse outro aqui é do amigo Marquinho, né? Olha aqui, olha. Aqui tem... Tem esses dois aqui, bonitão, olha. Esses dois são bonitão mesmo, olha. Esses é quanto? 7,200. 7,200 de hoje? É. 7,200 de hoje, olha aí. Vendeu ou já vai levar? Vai levar. Vai levar. Pronto. 7,200 ali, pessoal. Já vai colocar ali na carregadeira, olha. Carregadeira está aqui, olha. Muito bom, esse é o movimento aqui da feira. Pessoal, o Vitória aqui agora. Cadê ele, companheira? Perguntar o preço dos animais dele ali. Deixa eu ver se ele aparece por aqui, né, pessoal? Está aqui, olha. Estão aqui, olha. Ô, Tom, esse seu está a quanto, hein? Só tem cinco. Só tem cinco aí, eu vendei, mano. Só tem cinco. Já trouxe... Ah, pronto. Já vendeu essa aqui, não foi? Tem essas quatro aqui, esses quatro aqui. Três machos. E duas fêmeas ali, olha aí. Esse é macho. O movimento é macho e o movimento. Pronto. Aí aqui é um preço só, ou não tem diferença de preço? O movimento é a 300. A 300. As fêmeas a 300 e o macho é a 260. Pronto, a 260 o macho e as fêmeas. A 300. Olha aí, olha. É o mais bom. Nosso amigo, Tom, está por aqui. Olha aí, olha. Essa é fêmea, né, Tom? É macho. Essa é macho? Olha aí, pessoal. Criou o enjeitado. Está vendo? Eu sei, entendi. Mal o tamanho, já. Enjeitado. O outro. Pode ser criado enjeitado e o outro, desse jeito. Está bonito. Está animais para o Tom. Valeu, Tom, obrigado, viu? Valeu, muito obrigado. Amanhã está no fim do mundo, né? Se Deus quiser, amanhã a gente vai lá no fim do mundo. E é isso aí, pessoal. Esse é o movimento. Aqui da feira, olha. Nossa senhora. Galando! Tá bom? Na hora, você, Helena. Esse é o movimento aqui da feira. É só aproveitar e mandar um abraço aqui para... Para um amigo que eu encontrei ontem. Lá em... Em Santa Cruz. René... René Atleta. Ele é ultramaratonista. O... Cor maraton, né, pessoal? Ele tem um recorde mundial. Que correu 30 horas. É campeão mundial. E agora, no... Não sei se é esse mês que vem. Ou é o... O outro mês. Ele vai para os Estados Unidos. É... Defender lá, né? Enfrentar lá o... Vai lá para os Estados Unidos, né? Campeão aqui. Campeão mundial. Faz parte da seleção brasileira, né? Vai para os Estados Unidos disputar aí. Essa... Essa corrida aí, né? Um abração aí para René. Atleta. É um orgulho, né? Para Santa Cruz ter um... Um atleta. Um maratonista, né? Campeão mundial. Faz parte da seleção brasileira. Representando aí Santa Cruz. Não sou a Santa Cruz como Pernambuco. O... O... Nosso nordeste querido, né? Representando o Brasil. Representando o Brasil aí dos Estados Unidos. Nosso amigo René Atleta. Um abração aí. Para o nosso amigo René Atleta. E falando aí da... Promoção, né? Que essa ponta chegar aí. Os 100 mil inscritos. Vai ter um monte de brinde. Aí para vocês, né? Vai ter a marranha de cabra. Lá do seu civilino. A marranha de cabra. Sane. Que já está parida, né? Pariu as duas filhotinhas. Vai ter aí 2 mil reais em dinheiro. Vai ter brinde aí de Dona Mônica. Vai ter os canais Marcelo no YouTube. É... Canal... Sintma Cabira. E o canal Fernando Arruda. Me ajudando aí. Eu vou dar um monte de brinde aí a vocês. Quando o canal chegar... Em 100 mil inscritos. Em 100 mil amigos. Vai ter um monte de brinde. Aí para vocês, pessoal. E demais é só... Agradecer aí a todos vocês aí. Em breve estamos chegando aí. Eu e 100 mil inscritos. E valeu, pessoal. Até o próximo vídeo. Se Deus quiser. Bata. Já vendeu alguns ali. Já está... Separando ali para levar. É isso aí, pessoal. Valeu. Tchau. Tchau.